Há muito tempo atrás no planeta Terra Havia um cachorro do tamanho do mundo Que saiu correndo de dentro do banheiro azul Onde eu cagava devagarzinho sem sentido Então apareceu uma borboleta gigante Com duas tetas de plástico que jogavam leite e mel Então eu fui mamar e guardei cinco quilos em uma semana E de repente apareceu um guarda-chuvas verde Que começou a feder o estrumo de cavalo Eu pisei nele Me transformei numa feiguinha Numa formiga poderosa E aí 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 E aí